Seja bem-vindo à maior universidade municipal do país. São 45 anos de tradição e mais de 100 mil alunos formados atuando no Brasil e no mundo. Aqui você dará os primeiros passos para um futuro profissional de sucesso e de reconhecimento no mercado de trabalho. Somos parceiros de empresas de todo o Vale do Paraíba e vemos diariamente aos nossos alunos vagas de estágios e de empregos. Além disso, você poderá participar de projetos de pesquisa e ter contato com a comunidade por meio de projetos de extensão. As oportunidades não param por aí. Aqui na Unital temos bolsas de estudos de até 100%, diversos programas de intercâmbio, apoio psicopedagógico e apoio à gestão financeira para garantir a saúde do seu bolso. Seja bem-vindo à Universidade de Taubaté. Obrigado. Obrigado.